Muito bem, eu sou Felipe da Vinhatti, começando aqui mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, e hoje vamos fazer uma conexão Brasil-Portugal, diretamente de Portugal. Estou aqui hoje com o Ozzy, deixa eu colocar ele aqui já. Fala Ozzy, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia aí, o que aconteceu? Boa, quase boa noite já, né? Não, ainda estamos aqui, agora já é verão, o dia já dura até às nove da noite. A gente não sabe o que é um dia que vai até às nove da noite. Mais umzinho, ainda temos um dia quase até às dez da noite. Hoje, exatamente assim, já a climinha de inverno, umas cinco e meia, já está quase escuro. Mas agora aqui estamos a uma da tarde. A gente estava precisando de volta. Pois é, faz bem, né? Mas Ozzy, deixa eu te apresentar rapidinho aqui. O Ozzy é um artista de Portugal, a gente vai falar com ele hoje aqui, nessa próxima uma hora. A gente está procurando, enfim, são dez anos já de Fora do Museu, mais de dez anos já. A gente procura falar com vários artistas do Brasil e a gente está procurando falar agora com artistas de fora também. Você não é o nosso primeiro convidado internacional? Já falamos com gente que mora em Berlim, falamos com argentinos que moram no Brasil. Mas é a primeira vez que a gente está falando com alguém de Portugal, né? A gente está abrindo essas portas aí. Então, antes de começar nosso papo, vai ser um papo bem informal, fique tranquilo. Mas eu queria saber, antes de mais nada, como é que você está? Está tudo bem contigo aí? Como é que tem sido esse período pandêmico para você? Como é que tem sido a pandemia aí em Portugal? Eu sei que afetou a vida de todo mundo, é inevitável. Mas eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista artístico, né? Principalmente no período de quarentena, né? De mais reclusão, como que isso afetou o seu trabalho? Se você aproveitou esse período para estudar novas técnicas, descobrir novas formas de expressão? Mas é essa a minha pergunta inicial. Bom, bom dia. Esta questão toda da quarentena, acho que foi diferente, assim, para os vários artistas. Em relação a mim foi, eu acabei por descobrir técnicas novas com a quarentena, porque comecei a utilizar outros materiais, porque fui um bocado obrigado a ficar em casa, não é? E com isso comecei a trabalhar todo o mundo do upcycling e do trazer do lixo ou da rua coisas que já seriam lixo, não é? E dar-lhes uma nova vida. E comecei muito a trabalhar com cartão e com outros materiais. Esse fator depois de trabalhar em casa. Mas depois também houve aqui um certo aspecto de renovação, quase ali no final de 2020, em que houve aqui muito comércio que quis dar uma imagem nova no pós-Covid. O que eu também acabei por ter muito trabalho, houve bastante, eu acabei por ter bastante trabalho em 2021 que não estava à espera. E muito a nível da decoração de exteriores e novos espaços de comércio e de restauração. E mesmo a nível também do comércio online, não é? Porque a partir do momento em que houve todo este momento em que toda a gente se virou para o online, os artistas também, os que já tinham feito, já lá estavam, mas muitos fizeram essa transição, de começar a vender online. Leilões de arte, pinturas. Acabei por começar a vender para muito mais até para o exterior hoje em dia do que até para Portugal. Eu posso dizer que do ano passado, dos setenta e tal quadros que eu pintei, que eu vendi, três, quatro foram para Portugal, o resto foi tudo para o resto da Europa. Não é? Por isso também acabou por trazer uma... Este ponto de vista é que acabou por trazer uma nova oportunidade também aos artistas de venderem, não só para o seu público local, mas também para um público que, se calhar, para o grupo de artistas que faz parte da street art. Tem esta questão de... Pronto, eu tenho trabalho, não tanto em galerias pela Europa Fora, mas tenho trabalho em cidades pela Europa Fora. Itália, Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra. E há várias pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, talvez, de comprar o meu trabalho em galeria, mas conhecem o meu trabalho das paredes, da própria rua. E esta porta do online também lhes trouxe essa possibilidade de comprar o meu trabalho. Porque eu tive algumas pessoas que vieram diretamente dizer, olha, eu encontrei o teu trabalho à venda online e foi ótimo poder comprá-lo, porque eu já te conhecia, já gostava do teu trabalho, mas eu ainda não tinha visto assim nada ter o teu acesso ao público. Por isso, aqui ainda um bocado a avaliar, e porque a quarentena acabou, mas o Covid ainda vive aqui nesta sombra, hoje em dia aqui, não se nota muito. A máscara passou só a ser obrigatória nos transportes públicos e nos hospitais, já ninguém usa máscara, não é? E está-se aqui a tentar voltar a uma normalidade. Pronto, também aqui ver um bocado como é que as coisas vão, mas... A nível de trabalho, eu acho que criou um bocado esta questão, que foi, fecharam-se muitas portas, houve muita gente que ficou sem trabalho, ao mesmo tempo, quem teve a capacidade, e talvez as oportunidades até, porque nem toda a gente teve essas oportunidades, de aproveitar as outras portas todas que se abriram, teve o seu lado positivo também. Interessante você falar que você teve uma... Você me perdoa se eu entendi errado, mas... Teve uma procura por compras de trabalho online seu, mais na pandemia, né? De pessoas que viam sua obra nas ruas. Certo. E é até um pouco engraçado, né? Porque é justamente num período que as pessoas não estavam nas ruas. Exatamente. O trabalho da rua chamou a atenção dessas pessoas, que levou você a se comercializar. Exato. E é essa grande, para mim, e continuar a ser a minha batalha artística, de continuar a pintar na rua e de levar o meu trabalho para a rua, por essa relação direta que nós temos com o público, não é? Enquanto artista, enquanto já não é o público que vai à galeria, somos nós que criamos a galeria onde o público se desloca. E isso tem muitos resultados, positivos ou negativos, mas tem resultados, tem impacto no ecossistema de uma cidade. Ah, pois é, né? A rua, na verdade, eu costumo falar isso bastante, que é o portfólio do artista, né? Acho que não adianta você ter um site, você ter um livro, o que seja, mas, assim, a rua é onde, de fato, o seu trabalho vai alcançar um número maior de pessoas. Porque a rua é viva, há muita gente passando por ela. Filipe, eu aí, desculpa, é só interromper, eu aí discordo um bocadinho. Eu acho que vivo mais num equilíbrio em que um trabalho que eu faça na rua vai ter muito impacto sobre todas as pessoas que passam naquele sítio, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que esse trabalho bem publicado nas redes sociais e no mundo digital também tem esse impacto. Nós hoje vivemos, tipo, e eu tento, é uma das grandes temáticas que eu tento abordar no objeto artístico, é essa mistura entre o virtual e o real. E a importância, o peso e o tempo que os dois têm na nossa vida, nas nossas vidas, né? É, não, eu acho que é isso que você falou, né? Hoje em dia a gente vive, é esse mundo híbrido, né? Você está na rua, mas você está com o celular, na verdade, né? Você está 100% do tempo conectado, mas... O tempo que bateria hoje é uma preocupação constante. É verdade, é verdade. Às vezes dura menos do que o tempo que você está na rua, né? Então, tem que ficar procurando uma tomada para conseguir. Mas eu estava tentando dizer muito mais no aspecto de... A rede social está lá, é óbvio, né? As pessoas que te seguem, é um público meio... É quase como se fosse um público já formado. Claro que ele cresce, né? As pessoas vão descobrindo o seu trabalho e vão ampliando essa rede. No caso da rua, é muito... O público é amplo demais e é muito imprevisível, assim. Depende de onde você está, passa pessoas que não têm nem noção de quem é você, de quem é o seu trabalho. Nenhuma noção de arte urbana, outras pessoas que entendem. Eu acho que a rua tem essa coisa meio mágica de... Atrai tanto pessoas que já são mais conhecedoras da arte, também como ela desperta mais para pessoas, né? Eu acho que tem histórias que a gente vem contando aqui no Arte Fora do Museu, nesses mais de 10 anos, a gente vê muito isso, assim. Como que a arte tem esse poder de transformar, de despertar a curiosidade das pessoas na rua, né? Mas, sabes, eu concordo com tudo isso que tu estás a dizer, mas acho que ponho sempre também a importância hoje em dia do processo oposto que acaba por acontecer, não é? De pessoas que conhecem o trabalho pelas redes sociais, não é? E até o público das redes sociais, hoje em dia, acaba por ser diferente, porque se eu postar a mesma imagem no Facebook ou no Twitter, são dois públicos já um bocado diferentes. Sim, sim. E aqui também o que acontece, e eu começo a sentir com algumas paredes minhas aqui em Lisboa, que se tornaram parte do roteiro turístico, que é de pessoas, ah, eu vi aquela imagem online, não é? E agora quero vê-la ao vivo. Que legal. E tenho sentido também essa parte de pessoas a dizerem, tipo, ah, já vi essa, vi, descobri aqui no Instagram a tua fotografia, e quando for a Lisboa quero muito ir ver ao vivo. Por isso é aqui que eu digo também, que é este peso, esta balança que há hoje em dia. E muitos dos artistas compreendem isso, que a parede que a gente faz na rua é super importante ela fazer, nós podemos dar o melhor de nós, não é? Fazer aquela parede, da mesma forma que tem uma importância muito grande a fotografia que nós fazemos dela. E a própria forma depois como ela é publicada nas redes sociais, não é? Há toda uma componente, que era um bocado antes havia a componente do quadro e do mercado da arte, hoje há a componente da parede e depois do mercado das redes sociais, não é? Porque o... E é tudo muito novo, não é? E isso daí, acho que tem uma... Isso que você falou, o público do Twitter não é o mesmo do Facebook, não é o mesmo do Instagram. Hoje em dia, não sei como é o Facebook aí, mas o Facebook no Brasil está meio embaixo, o Instagram tem TikTok agora, não é? A gente tem procurado também olhar... O arte fora do museu, ele nasce digital, não é? Então acho que... Exato. A gente tem esse olhar para o digital muito... É um olhar muito caro, assim, no digital. A gente sempre sabe que... Acaba sendo uma porta de entrada de pesquisa, de curiosidade, de você ampliar. A gente já se vendeu, aliás, como enciclopédia de arte urbana, que acaba sendo um pouco... É um pouco de portfólio também. Mas acho que é isso que você falou, né? Acho que tem um pouco do registro. Acho que as redes sociais servem para isso também, sabe? De registrar, exato. Tirar uma foto, naquele momento é aquele retrato ali, daqui a um mês, principalmente com arte urbana, né? Tudo é muito efêmero, as coisas somem rapidamente. E não sei, eu vejo em relação às minhas paredes, que depois também tem essa vertente de... O olho diferente de cada observador, de cada pessoa que vai ver e a forma como o fotografa. Tipo, há pessoas que gostam de... Eu sou uma pessoa que trabalho com muita cor. E há pessoas que gostam de fotografar. E eu não me importo, isto não é uma queixa. Há pessoas que gostam de fotografar. O meu trabalho é preto e branco. E para elas a forma, a melhor forma de mostrar isso nas redes sociais delas, foi com o preto e branco. Ou mesmo desfazemento da cor, a perspectiva. É superinteressante também eu ter esse feedback nas redes sociais do impacto que o meu trabalho tem nas pessoas. E é as redes sociais que me dão essa possibilidade de feedback. Ósia, eu queria... Você é quase contemporâneo, né? Você nasceu em 80, eu nasci em 79. Eu imagino que você está na cena já faz muito tempo aí em Portugal, né? E eu queria que você contasse um pouco, até para o público brasileiro aqui, entender um pouco como que é a cena da arte urbana em Portugal. Se você já pegou logo no começo, quando que se tem uma movimentação maior aí de arte urbana no país? Aqui, pronto, posso dizer, tipo, a questão da arte urbana em si, é que a questão da arte urbana está muito ligada ao grafite. Eu próprio brinco que eu digo que a street art ou a arte urbana é o filho bastardo do grafite. Porque, no fundo, foram muitos artistas que pegaram, não na estética do grafite que é as letras, acima de tudo as letras e o picha, a pichação, o tag, mas sim o objeto artístico. Mas com o mesmo intuito de o levar para a rua e de ser conhecido na rua. E esse é o intuito do grafite, não é? A base do grafite e da pichação é eu vou pegar nisto e vou levar para a rua e vou espalhar pela cidade toda. E os artistas pularam nesse movimento, quase, e começaram a levar o seu objeto artístico para a rua. A sua estética, a sua forma de utilizar a cidade como uma tela. Aqui em Lisboa, principalmente porque eu sou de Lisboa, nasci aqui, eu acompanhei um bocado, não posso dizer que seja a primeira geração de grafite dos anos 90, sou mais a segunda, que nasce ali já no final dos anos 90. Há também o caso de uma cidade perto aqui de Lisboa, que é a Escalas da Rainha, ter criado um grande polo artístico, de onde eu também fiz parte. E haver também ali logo uma grande explosão da arte na rua, da Faculdade de Arte já estar a fazer todo esse trabalho de arte na rua. E já não tanto a nível do que é a estatuária ou o que é uma estátua no jardim ou coisa assim, mas uma intervenção mais direta, quase ali mais rebelde, não é? A street art não deixa de ser também, a certa altura, um grito rebelde de uma arte de galerias e de mercado de arte, que já era mórbida e caníbal, e que se autoconsome, não é? E que não está lá para dar espaço à cultura, ao arte, está lá para dar espaço ao dinheiro e ao mercado de arte. E acho que a street art veio muito dar esse polo aos artistas de... Eu não preciso de uma galeria para continuar a ser artista ou para ser denominado artista. Eu vou para a rua e vou expor o meu trabalho e estou um bocado ali a expor-me também ao meu público. E acho que Lisboa teve aqui vários fatores que a transformaram numa cidade única com os resultados que temos hoje, que já lhe começam a chamar... Aqui, se calhar, há cinco anos, diziam que Lisboa era a Berlim da street art. Hoje já se começa a ouvir que Lisboa... Lisboa é Lisboa pela street art que ela tem. Já não precisa de ser nenhuma outra cidade. São coisas que estão quase na história de Portugal, não é? Tipo, a própria imigração que houve para Paris, aquelas próprias músicas tradicionais que havia aqui em Lisboa. Tipo, Lisboa não precisas de ser francesa, não é? Tu já és Lisboa. E o que aconteceu é que Lisboa, com o grafite e com a street art, ali entre 2005 e 2008, o vandalismo, o grafite, e a forma como os artistas estavam a pintar, seja de grafite, seja de street art, estava numa forma muito agressiva visualmente. Em que a parte histórica da cidade estava toda pintada. E por muito que houvesse uma guerra da própria Câmara de Lisboa, com mais vigilância, mais polícia, mais limpeza, era uma guerra que eles estavam a perder com os artistas constantemente. E houve aqui uma boa alma, alguém que teve uma ideia, Lúcida quer, em vez de investirmos mais dinheiro em continuar esta guerra com eles, vamos tentar trabalhar com eles e ver onde é que a cidade de Lisboa pode aproveitar estes artistas e vivermos todos melhor em comunidade. E que foi realmente um passo diferente. A própria Câmara de Lisboa tem ido, às vezes, a outras cidades mostrar o que fez, em que houve reunião com artistas, com o pessoal do grafite, percebeu-se que era importante limpar a zona histórica da cidade e os artistas disseram que é importante sim, mas nós continuamos a precisar de algo, de um espaço para pintar. Não nos podem mandar para os suburbios. Porque nós vamos pintar aqui, é aqui que está o público e é aqui que a gente quer estar. E criaram-se. Criaram-se zonas de painéis e paredes legais, a partir de 2008, 2009. E isso numa área central, é isso? Isso numa área, tipo, estamos a falar no coração histórico do turismo de Lisboa, que é o bairro Alto e o Chiado. Sim. E realmente criou-se esse espaço para os artistas pintarem. Começou a haver também algum dinheiro investido em que se começou a haver alguns concursos, em que seis em seis meses mudava-se aquela parede e havia um novo artista que podia pintar. Com este resultado, a própria Câmara começou a pintar algumas paredes, tipo, foi logo a seguir que tiveram cá os gêmeos, a pintar a parede deles, que ainda está cá. E começou ali a haver um motor que começou a trabalhar e que a própria Câmara Municipal viu a street art como uma mais-valia para a cidade. É legal essa valorização, porque não é com toda a cidade que tem essa visão. Foi realmente ali um momento de visão. Que ano foi isso? Isto foi, penso que a primeira reunião, não tenho datas certas, mas também não falho por muito. Foi 2008, 2009. Isto começou a acontecer. Não é tão recente assim. Exato. E pronto, e a partir daí tem sido, houve um crescimento, não é? Houve a cópia até de algumas câmaras que começaram a desenvolver festivais street art. Pois aqui deu-se outro caso também, que serviu assim de uma grande, de um grande exemplo da valorização da street art, que foi, eu penso que aí já foi mais recente, foi de volta de 2013, já com Lisboa a ter alguns grandes morais, a ter algum nome, alguns artistas a querem vir pintar a Lisboa. Os próprios artistas de Lisboa a terem mais paredes, eu comecei a ter, eu posso dizer que todos os anos eu tenho trabalho que a Câmara de Lisboa me chama. E eu não sou um favorecido da Câmara. A Câmara tenta dar, tipo, a maior parte dos artistas que vivem em Lisboa e querem trabalhar em Lisboa, e até trazer outros artistas para melhorar a coleção da cidade. Mas o que aconteceu aqui, numa cidade mesmo ao lado de Lisboa, que é Loures, foi que eles tinham um bairro social, quase, não é uma favela, mas é quase um conceito que a gente tem aqui, um bairro social onde não passa táxi, carro não entra lá dentro, estrangeiro, pessoa que não é do bairro não entra lá dentro. Portanto, era um bairro fechado, segregado, completamente à parte da sociedade. Um bairro onde as próprias pessoas que viviam lá tinham vergonha de dizer que viviam lá, porque era conhecido por violência, por droga, por todas essas coisas com os bairros sociais. E houve duas pessoas lá que também quiseram desenvolver um projeto que foi o bairro tinha muitas fachadas, paredes, sem nada, sem janela. E eles decidiram pintar uma e depois pintaram duas e viram que aquilo teve um impacto muito positivo no bairro. Houve pessoas de fora querendo começar a ir ao bairro, lá ver as paredes, e eles começaram, continuaram a chamar artistas. Eles pagavam o material todo, as condições, os artistas estavam a oferecer o trabalho. Foi aqui uma... Foi um acordo, aqui foi uma coisa feita entre a Câmara que não tinha possibilidade ainda de pagar, e os artistas. Andando assim, rápido para a frente, o que acontece hoje é um bairro com 128 paredes pintadas, já saiu no New York Times e coisa assim. É um bairro onde o comércio voltou, a taxa de criminalidade reduziu. É um bairro onde as pessoas têm orgulho de dizer que são de lá do bairro, tipo, eu sou da Quinta do Mojo, e é um bairro que eles hoje... A única coisa hoje em dia, o próprio comércio voltou, os autocarros que passavam à volta, tipo, todo o ecossistema do bairro mudou através da arte urbana, com uma continuação de apoio, mas realmente ali viu-se que ao mudar o aspecto visual de um bairro e ao valorizar a casa das pessoas, as próprias pessoas também se sentiam valorizadas. Sim. E muitas vezes foi uma oportunidade, para mim foi uma oportunidade que eu nunca tinha na altura pintado uma parede de 15 metros de altura, não é? E é sempre o... Há grua, há todo esse investimento de grua, de tintas, de spray, de tempo, de comida. Quer dizer, ali acabou de ser uma oportunidade que o bairro dava aos artistas de fazer o seu projeto de uma coisa grande. Eles não pediam um projeto, só diziam, pá, não sejas ofensivo, não querias uma coisa que faz ofender aqui as pessoas. Ninguém estava aí. fico muito. E realmente, todo esse conjunto de acontecimentos, Lisboa hoje em dia tem, todos os anos tem um festival em bairros sociais da cidade e está a melhorar os bairros sociais e está a ter um impacto e está a criar workshops em que os artistas vão às escolas, às escolas primárias, às escolas escondárias e estão a ensinar os miúdos. Como é que se faz um mural? Como é que se pensa um objeto artístico para a rua? Quem me der que tivessem feito isso por mim quando eu tinha aquela idade. E nesse aspecto, sim, os resultados que se vê em Lisboa de uma cidade apelidada de capital da street art, já da Europa, um bocado, com a maior parte dos grandes artistas europeus e até estrangeiros, americanos, brasileiros, a pintarem aqui e a terem aqui peças e a coleção da cidade a continuar a evoluir, os próprios artistas aqui a terem mais oportunidade a verem trabalhos com mais qualidade e eles próprios a tornarem-se melhores, não é? Há toda essa coisa e também ao mesmo tempo Lisboa que se tornou uma cidade muito mais aberta a nível de população. Hoje Lisboa é uma cidade em que se fala muitas línguas. Começa a ser raro ser de Lisboa. Fala inclusive português do Brasil. Sim. Tenho muitos, cada vez tenho mais amigos artistas brasileiros que se mudaram para Lisboa. Eu, por exemplo, falei com um amigo meu, um grande amigo meu com quem a gente tem alguns projetos agora juntos que ele próprio disse já falou contigo, que é o Tiago Gomes. Ah, sim, sim. E a gente está aqui a criar projetos juntos também, artistas do Uruguai. Lisboa concilia um bocado esta abertura pela cultura com o bom tempo. E, tipo, uma cidade com luz e com calor ajuda a criatividade. Claro, super. Mas até eu vou até pegar esse gancho do Brasil, para perguntar, até para entender um pouco melhor a cena aí de Portugal. Já te adianto que eu não conheço Portugal, é uma falha no meu currículo. Eu não conheço o Brasil, por isso. Está tudo certo. vamos dar um jeito de te trazer para cá, a gente dá um jeito de me levar para que a gente faz algum projeto. Depois a gente até fala aqui, mas, assim, uma das sócias, o Arte Fora do Museu, mora em Lisboa. Ok. Vou marcar um café com você e com ela para vocês trocarem umas ideias. Mas, assim, falando até um pouco da cena do Brasil, o fator da língua na América Latina, não estou com a camisa latino-americana aqui, mas o fator da língua portuguesa na América Latina acaba tornando o Brasil como uma ilha aqui cultural diante do resto do continente. Então, eu sinto que é uma troca muito grande em várias artes nos países latino-americanos fora o Brasil. O Brasil é como se ele tivesse criado uma cultura à parte de arte urbana, não só de arte urbana, mas especificamente... Mas há muito tempo o próprio São Paulo tem toda uma história de pichação que é o único, não é? É o único no mundo. Então, é isso que eu estou falando. E é um país tão grande que a pichação de São Paulo é diferente da pichação do Rio de Janeiro. São estilos bem distintos. Mas eu queria perguntar para você, na verdade, como que Portugal se insere nesse contexto europeu? porque vocês estão próximos de... É isso, talvez você esteja mais próximo de Paris do que eu esteja de Salvador. É muito mais difícil eu ir para uma outra capital aqui do Brasil e você consegue cruzar países e fazer uma forma cultural muito forte. ainda no outro dia eu estava estava a falar com um amigo meu brasileiro e estávamos a falar sobre essa própria questão da distância e a gente estava a ver que na largura máxima ali do Brasil é mais distante do que Lisboa a Moscouvo. Sim, sim. Portanto, já para não falar tipo do norte ao sul. e pronto aí Portugal aqui não deixa de ser uma ilha também a nível de língua aqui na Europa mas depois ao mesmo tempo quase todos os países o são. A própria Espanha tem várias ilhas dentro dela própria com o Catalão e com o Vasco e a essa questão por isso também aqui está toda a crescer mesmo aqui na Europa e eu tenho estado com alguns projetos europeus em que estamos a dinamizar o próprio conceito das pessoas que vivem na Europa se sentirem europeias não é? Porque houve um nacionalismo tão grande tão impregnado ao longo destas séculos de história de cultura e de lutas entre todos os países da Europa que é tudo muito novo ainda o próprio conceito aqui neste espaço que é mais pequeno que o Brasil e as pessoas não têm uma noção de união e de serem europeus e acho que isso é uma mentalidade que com algumas associações temos noção que isso só vai mudar com a juventude são os jovens que estão a nascer hoje europeus que vão ser os europeus da manhã não foram tipo os portugues ou os espanhóis que nasceram há 60 anos que vão ser os europeus da manhã não é? a minha geração a geração que nasceu em 80 fez essa transposição não é? deixarmos ser um país soberano para sermos uma união europeia e isso é todo um processo que aqui na Europa ainda se está adaptar em relação à língua portuguesa para mim é a língua portuguesa é a própria relação aqui com o Brasil que para mim tem sido espetacular a comunidade brasileira que se está a mudar para Lisboa está a mudar a forma cultural de Lisboa principalmente a nível da música e eu acho espetacular até a trazer toda uma vida nova de músicos a viver em Lisboa a escrever e a cantar em Lisboa sobre Lisboa estou a criar cultura aqui que infelizmente é uma pena quando um país comece a exportar artistas porque quer dizer que deixa de produzir cultura não é? e eu acho que aqui também há uma relação que as pessoas às vezes aqui não gostam de admitir mas foi os artistas que estes últimos dez anos nós andámos a exportar para a Europa toda e andámos a dizer que vocês cá não têm oportunidade em Portugal esse espaço que se abriu aqui também foi muito comatado por artistas brasileiros que não sentiram esse espaço no Brasil e conseguiram no criar aqui em Lisboa e eu acho que essa relação aqui está a criar toda uma dinâmica nova de produção de cultura em língua portuguesa porque Portugal são dez milhões de pessoas a falar português é incomparável a questão dos duzentos e cinquenta e tal milhões brasileiros que falam portuguesa a língua portuguesa se não fosse o Brasil não existia online sequer há esse peso a língua portuguesa seria hoje uma micro-ilha a nível de comunicação se não fosse o Brasil que continua a promover a língua portuguesa às vezes com muito mais orgulho até com os portugueses está a ver aqui e eu acho que isso na arte tipo essa relação com os artistas portugueses estão a ter e não só portugueses e artistas europeus que estão a mudar para Lisboa e estão a ter com artistas brasileiros porque acabam por se ficar aqui com a facilidade da língua eu acho que estão a acontecer coisas novas espetaculares eu acho muito legal não, não é legal demais mas só voltando um pouco até para a pergunta para eu conseguir entender até um pouco quando se dá essa troca cultural com outros países porque eu estava falando de a gente fica uma ilha aqui e até por uma questão de distância de língua como eu tinha te falado acaba sendo as influências são muito são muito internas no máximo o cara do Rio que vai para São Paulo Belo Horizonte tem algumas mas é difícil não que não exista exista, claro artistas latino-americanos que vêm para cá da Europa mas eu imagino que para vocês seja muito fácil ter até contato sei lá vou para a França ver o que o Invader está fazendo de certa forma que não tem ninguém que está fazendo algo igual para isso o Invader chegou para a gente ele veio para cá faz 10 anos em uma exposição não tinha nada parecido com isso quando ele vem para cá enfim acaba gerando alguma coisa as pessoas conhecem um trabalho novo uma nova forma de fazer arte mas no caso de vocês vocês têm uma cultura muito rica ao redor e você tem um alcance muito fácil se não se não porque eu vou te dar aqui isso que eu queria saber vou te dar já aqui um exemplo do Invader que era antes desta história toda que eu te contei sobre Lisboa que começou a falar com os artistas e a promover eu lembro-me nas reuniões com a Câmara dizer tipo Lisboa tinha uma peça do Invader aqui aí de 2006 e que eles pintaram por cima porque eles não conheciam não havia a própria a própria Câmara tipo a arte urbana chegou à cidade e na cidade ainda estava a tentar lidar com a ideia de grafite já a street art e a arte urbana estava a viver em pleno na cidade de Lisboa por isso aqui não sei tem sido assim um crescimento não é tipo um perceber a relação das coisas porque ao mesmo tempo acaba por ser por muito que a gente já esteja aqui a discutir quase 20 ou 30 anos de grafite e street art no ponto de vista burocrático das cidades e a forma como eles ainda estão a tentar entrar neste mundo é tudo muito novo eu próprio posso dizer que depois a nível burocrático a nível de finanças se eu vou pintar uma parede e preciso contratar uma grua eles não reconhecem que um artista vai precisar contratar uma grua preciso me inscrever nas finanças como engenheiro civil ou uma coisa assim por isso a própria sociedade ainda está a tentar adaptar mas eu sinto que no Brasil isso é parecido também existe uma isso que você está falando de apagar eu estou em São Paulo e aqui ficou muito famosa uma política eu lembro da cidade cinza os prefeitos apagam e apagam assim aleatoriamente é um funcionário da prefeitura que vai para a rua ele olha e fala assim isso aqui fica isso aqui não fica então é esse é um é um problema que agora também que se está a dar eu próprio já identifiquei esse problema algumas vezes em algumas alguns talks que me convidaram para falar sobre as estratégias que é termos a dar o poder de da curadoria não é de escolher qual é que é o artista que vai estar ali ou não vai a pessoas que têm uma formação política e não uma formação cultural não é eu acho que aí que tem sido a batalha e eu próprio batalho um bocado com isso que é tipo quando me convidam para vir fazer projetos a câmaras municipais eu tento batalhar pelo objeto artístico e não aquilo que eles politicamente acham que é um bom investimento da câmara não é mas pronto também estou a chegar uma fase da minha vida em que já posso dizer que não há alguns trabalhos já me posso dar um bocado esse luxo de viver como artista e dizer que não há alguns trabalhos e batalhar pela minha própria visão do objeto artístico e do que é que é importante trazer para a rua enquanto arte vamos voltar a falar um pouco mais de você o papo está muito bom dá para a gente ficar falando horas aqui só sobre essa adaptação do sistema exatamente e é muito legal ouvir como que é e como que é aqui e ver que não tem tanta diferença no final das contas mas eu queria falar um pouco do seu trabalho você falou agora de pouco você tem um trabalho muito colorido algumas pessoas tiram foto preto e branco e tal a visão das pessoas óbvio né mas eu queria que você falasse um pouco do seu começo como artista assim lá dos primórdios mesmo suponho que você já desenhava quando criança né exato dessa trajetória pronto é ali às vezes não é romantizar a vida do artista não é mas sim há logo ali desde criança um interesse pelo desenho e pelo pintar e pelo pelo criar por mexer nas coisas não sei eu lembro-me da minha avó dizer-me tipo que eu pintava os meus bonecos todos e cortava aos braços e montava e sempre houve essa necessidade de criar acima do que já estava feito e pronto tipo houve espaço também para ir desenvolvendo esta este gosto e depois estava só aqui a ouvir um barulho acho que é daí não não estou a ouvir no lado tudo bem depois pronto o grafite acaba por ser ali o motor também não é tipo nos anos 90 com alguns amigos começa a ir para a rua começa a ver grafite em Lisboa começa a querer fazer grafite já há uns anos 90 já há uns concursos de grafite em Portugal que já promovem ali uma certa qualidade do trabalho que estava a fazer e eu como adolescente não é como adolescente e como uma necessidade intensa de de me mostrar não é de ser alguém na sociedade quase que acho que é aquilo dos adolescentes perguntam-me porque é que os miúdos fazem pichação e eu às vezes brinde que eu faço workshops de grafite e de street art e dou às pessoas um muro e uma lata e digo agora façam o que quiserem e toda a gente vai lá escrever o nome e eu depois tipo ah mas vocês escrevem o nome mas quando é ver os outros miúdos tipo não gostam que eles andem a escrever o nome deles é uma questão de perspectiva todos temos essa necessidade de nos mostrarmos de de marcarmos que a gente existe não é que estamos aqui estamos vivos e fazemos parte e o grafite deu-me isso deu-me essa ansiedade de continuar a pintar e pintar cada vez mais depois acabei por fazer a faculdade de belas artes em que me especializei um bocado em desenho pintura e fotografia mas houve sempre essa necessidade de eu para mim achava que o mundo da arte das galerias era muito limitativo tipo a questão de eu estar no meu hotel fechado a pintar para uma exposição que faço de seis em seis meses ou da na ano para mim acho que era muito limitativo manda-me muito para um espaço de solidão que não fazia parte de mim e por isso foi sempre essa luta um bocado ali a partir de 2000 até 2010 de tentar perceber muitos dos artistas de rua já havia lá fora na Europa alguns artistas a viver disso mas eram exemplos ainda muito pequenos e quase criar uma realidade onde eu possa viver assim posso ser artista e não viver dependente das galerias e para mim foi um bocado tipo a nível de pessoa e como artista foi um bocado a luta dessa identificação não é? e depois tem sido também um bocado o meu trabalho de estética eu acho que a minha estética é muito trazer trazer um sentimento à rua trazer um sentimento eu gosto de trabalhar o sentimento gosto de trabalhar uma imagem em que as pessoas olham e quando olham passado uma semana já vão ter às vezes um sentimento diferente é uma tentativa de erro e sucesso às vezes há quadros que eu acho que esse sentimento está lá há outros que nem tanto e daí eu gosto de trabalhar muito a cor gosto de trabalhar os contrastes da cor e trabalho a cor no aspecto em que misturo essa coisa que eu já tinha dito que era mostrar isso para mim essa realidade que nós vivemos hoje entre o digital e o real em que nós estamos sempre ali num mundo estamos no real e estamos no digital estamos no digital e também estamos já ninguém sabe o que é que a outra pessoa está a fazer quando ligamos não é? tipo há 30 anos a pessoa sabia que estava ali presa ao telefone onde ela estivesse na cozinha na sala não havia estar a tomar banho não havia estar no jacuzzi não sei não havia estar a trabalhar ou bicicleta ou conduzir e hoje tipo para mim é o que me puxa é essa estética que me puxa tentar compreender e visualizar esse real virtual que é sempre presente e então e agora esse universo das cores você traz da onde cara qual que é de onde vem essa grande influência imagino que o ambiente também faça parte né mas tem alguma referência específica que você buscou esse universo mais colorido acho que tem sido uma adaptação e um querer sempre mais e acho que é um bocado essa coisa que às vezes me rege até no próprio trabalho tipo às vezes mesmo em sofrimento meu não há nenhum trabalho que eu tenha acabado e tenha dito ok ficou acabado por mim eu passava lá mais uma semana mais 15 dias mais o tempo que fosse e então eu tenho quase essa ansiedade porque quero sempre mais o trabalho acho que pode sempre dar-me mais ainda não cheguei lá e pode sempre dar-me mais e a cor acaba por ser tipo quase aí uma um instrumento em que eu procuro hoje em dia nas cores todas que nós usamos onde é que eu ainda posso ir buscar mais cor e na relação que cada cor tem com cada cor tipo eu posso estar a utilizar um verde seco e é um verde seco que com um fundo de cor de rosa é uma cor e é um verde seco com um fundo azul escuro é outra cor é quase fluorescente enquanto no rosa está quase morto e uma própria cor tem essas tem essas dualidades de ser vivo e ser morto desse contraste não é? e então é tentar quase eu estive aqui na minha última exposição tenho um quadro onde é uma é uma galinha assegurar uma raposa não é? e e a questão ali que algumas pessoas como disseram na exposição era que começavam a olhar para o quadro e identificavam logo a galinha que está ali mais num aspecto realista mas a raposa entra mais depois em linhas e padrões e e ali uma desconstrução de uma raposa a nível mais digital quase e o que as pessoas diziam é quando descobriam a raposa que ela própria já estava a olhar para elas a raposa já tinha descoberto ali como observador não é? estava só à espera que o observador avisse e eu pronto é um bocado esse diálogo que eu sei que cada pessoa que vira o meu trabalho vai ter com com o meu objeto artístico e tipo tentar que o diálogo seja constante não é? que quase dizer que eu quero que as minhas peças envelheçam bem e que não não quero não só para cumprimentar a pergunta para você porque eu imagino que eu estou vendo quadros seus aí você tem uma você tem uma você tem uma produção que é de ateliê e você tem uma produção para a rua e eu imagino que a escolha das cores na rua também seja uma coisa bem importante porque você tem ação do tempo material tanto que ela vai debotar ou não desbotar ou não como que o ambiente também dialoga com isso porque um quadro é isso posso comprar um quadro seu e colocar atrás uma parede branca uma parede verde isso varia muito mas quando você vai fazer quando você já escolhe a parede você está escolhendo a moldura onde você vai colocar a sua obra o quanto que isso é importante também para você para mim tipo os fatores mais importantes quando eu escolho uma parede na rua tem muito a ver hoje em dia não tanto às vezes pelo quanto tempo é que ela vai durar porque eu considero que o meu trabalho na rua é em si efêmero e tem e a durabilidade que tiver seja um ano cinco anos não é tipo pode ir lá uma pessoa com baldes de tinta e balões de tinta e mandar às minhas paredes e elas deixam de ser já aquilo que foram pensadas eu penso muito na fotografia que eu vou tirar na qualidade da fotografia com que eu vou registrar aquele momento e isso porque se é uma uma parede que eu até podia fazer a melhor parede que eu conseguisse dentro do meu trabalho mas se eu não consigo uma boa fotografia não consigo registrar vai sempre ser um elemento do qual eu dediquei bastante tempo e dedicação mas que vai durar ali cinco anos em que eu gosto ou dez anos e que eu não fiquei com o registro acaba precisando de trabalho para nada você tem bem registrado tudo? não por isso mesmo é que hoje é importante registrar não eu ia até te falar quando a gente acabar aqui eu vou te pedir vou te pedir já na gravação o que você tiver de material manda para a gente a gente sobe no mapa já organizado fica bem legal a gente faz isso tranquilamente por você eu já começo a ter essa parte mais bem organizada hoje em dia já vão quase vinte anos de trabalho na rua e telas e muitas outras coisas mas sim nos últimos anos é que eu comecei a dar muito mais importância antes havia muito mais uma necessidade de fazer criar e entender o que é que eu estava a fazer e hoje sim que essa parte já fiz tem que começar a registrar e como é que foi para você a transição cara de ir do papel de ir da tela para uma parede acho que são superfícies diferentes são movimentos diferentes como é que isso deu para vocês para mim acabou de uma forma muito natural porque a minha primeira aproximação à parede começou com pichação e com tex por isso era uma coisa que ainda enquanto adolescente não fazia com medo fazia com vontade de o fazer fazer e repetir e repetir por isso quando eu tenho noção de mim próprio já a pintar na parede tipo esse processo todo de ter passado do papel para a parede já tinha sido tinha acontecido naturalmente sem nunca ter sido algo que tivesse sido imposto por isso para mim esse foi um processo muito fácil eu ainda hoje trabalho com spray para muitas pessoas eu continuo a achar que o spray é uma das técnicas de pintura mais difíceis que eu já aprendi e é uma técnica que se percebe muito quando uma pessoa eu parei um ano ali de quarentena a pintar a spray e depois voltar a grua voltar ali ao hábito do spray o próprio músculo do dedo e para mim esse processo foi foi muito foi fácil da adaptação do papel para a tela ou da tela para a parede foi uma coisa que eu sempre fui promovendo muito ao longo de mim a mim às vezes foi mais talvez a minha maior dificuldade foi mais a própria estética com que eu me queria identificar na rua não é e queria ser reconhecido e aí foi muito a minha luta do que é que eu fazia no papel e depois do que é que eu fazia na parede não é e conseguir ter a própria técnica do papel na parede e isso com isso para mim nem foi com a faculdade de belas artes foi mesmo com porque ainda hoje as faculdades não ensinam a pintar a spray ou pelo menos que eu saiba não se calhar já há algumas que ensinam há workshops masterclasses mas assim como uma aula ainda não e foi para mim para os meus colegas daqui para os meus amigos foi dedicação e muitas muitas horas na rua muitas muitas menus de almoço que foram gastos em lata de spray imagino você falou agora da faculdade que você fez alguns artistas com quem a gente conversa eles falam alguns que passam por isso pelo processo de fazer um curso superior relacionado com artes e alguns falam que isso mais atrapalha do que ajuda e eu queria que você falasse um pouco como foi o seu processo o que você levou desse universo acadêmico para as ruas o que você acabou levando com você e também esse lado que você falou às vezes a arte urbana não é nem ensinada às vezes na Universidade de Belas Artes aqui embora que eu sinta muito o que eu faço hoje foi algo que eu não aprendi na faculdade foi algo que eu fui desenvolvendo a par com as pessoas que estavam a querer fazer arte na rua inspirados uns nos outros eu não acredito muito naquele conceito da ideia original andamos-nos todos a influenciar uns aos outros e é bom é essa relação que a gente como artistas e com a vida mantemos quase que a arte copia a vida a arte nunca vai ser original porque ela em si já copia a vida mas aqui a faculdade posso dar um exemplo eu tinha uma cadeira eu trouxe algumas coisas positivas da faculdade ajudou-me a compreender o mercado da arte e o mundo artístico ajudou-me a ter espaço para explorar técnicas que eu não ia explorar de outras formas tipo grafura as serigrafias ensinadas acho que essa parte da técnica e de continuarmos a ensinar as técnicas é muito positivo mas tenho um bocado este exemplo que foi eu tinha uma cadáver que me inscrevi que achei que ia ser espetacular e que ia gostar muito que era chamava-se mesmo arte de rua não é? e no primeiro dia percebi que aquilo ia ser uma cadeira em que ia falar sobre a estatuária que tinha sido feita em Portugal e na Europa na rua e isso era o conceito todo que havia ali de arte de rua ok isto não é por mim eu não vou perder aqui um ano inteiro ouvir falar sobre estatuária que não me interessa não é nada que eu queira aprender se eu quisesse eu ia ler os livros e a informação está toda lá e não fui e deixei a cadeira para o exame depois estuda-se um bocado vai-se ao exame e ali na minha faculdade havia essa possibilidade e basicamente o que aconteceu foi que durante essa altura eu e um amigo meu desenvolvemos um projeto para a rua que foi pegámos em fotografias do nosso cão e durante o ano das eleições presidenciais em Portugal nós naquela cidade mais pequena quando estávamos a viver as Caldas de Rinha é uma cidade relativamente pequena desenvolvemos uma campanha publicitária para eleger o cão para presidente e era fotografias do cão e cartaz e a gente meteu a cidade toda cheia de cartaz e era o cão um cachorro um cachorro um cachorro que se chamava Kiv então em toda a cidade havia Kiv para presidente Kiv para presidente o candidato que não mente desenvolvemos toda uma brincadeira um projeto que a gente se divertiu quer dizer e esse professor chegou ao final da cadeira e eu estava a falar com ele e dizer-lhe que ia a exame e explicar-lhe essas coisas e tive um colega meu que disse professor este é o artista que fez é o rapaz que fez o projeto do cachorro para presidente quer dizer o professor ali disse pá olha eu nem preciso que tu vá a exame só preciso que tu faças assim um texto a explicar esse projeto e eu dou-te 20 porque tudo aqui e no fundo foi essa ali na faculdade foi um bocado dessa acho que apanhei ali um bocado também a transição não é dos professores que ainda estavam quase obrigados a seguir aquele programa que estava pré-estabelecido o que é que é o que é que é mas que ao mesmo tempo já percebiam o valor de quem andava a fazer coisas novas para a rua e coisas assim e ele disse tipo tu não precisas fazer a parte teórica porque tu estiveste a trabalhar o ano todo a parte prática e é isso que vale portanto eu trouxe coisas boas da faculdade acho que aquilo que eles me tentaram ensinar a fazer como artista não é o artista que eu sou hoje em dia e eles ainda não preparam artistas para fazerem tipo o que eu faço e que os meus amigos que andam na arte de rua e na street art fazem toda esta relação burocrática com as câmaras de apresentar projetos a própria questão de pintar na rua há uma questão depois há pequenas questões que às vezes tipo passam-nos ao lado mas depois são muito importantes na questão dos géneros e na questão das mulheres a pintar na rua e quando se faz um projeto tipo quando se fazia um projeto que era só homens todos os homens estavam a mijar a fazer xixi na árvore não é e tipo já não estamos a pedir a mesma coisa às mulheres não é já pedimos que haja lá uma casa de banho que elas não vão mijar na árvore o dia todo e toda essa questão também são tudo processos até esta abertura da arte urbana e da rua para as mulheres não é que é uma é uma relação também com a rua em que às vezes nós estamos expostos não é enquanto estamos a trabalhar na rua e para a questão de aqui em Lisboa também eu tenho estado a apoiar e já temos uma por ano no dia da mulher estamos a fazer uma jam em que é só mulheres a pintar em que há um muro em que só se convida mulheres a pintar e isso também é muito importante tipo e há cada vez mais artistas e trazer essas artistas às escolas para outras miúdas verem que os artistas da arte rua não são só homens também são mulheres e que se elas quiserem ser aquilo também podem ser e podem projetar ali naquelas mulheres o que elas querem ser como eu fazia com as pessoas mais velhas que eu e que eu dizia tipo quando for grande quer ser como eu e hoje são meus amigos quando eu era miúdo eu queria ser como tu e a gente risse disso mas é importante também haja essa igualdade nos gêneros e acho que essa aventura da arte urbana é muito boa porque também dá esse espaço às mulheres essa é uma maneira que a gente levanta sempre que é essa representatividade no Brasil ainda a gente já entrevistou inclusive alguns artistas indígenas a gente procura realmente dar a voz é uma galera que é meio que esquecida é muito comum você ver tipo mostras não tem uma mulher é muito estranho ainda e essa questão da academia eu acho que tem muito ainda para melhorar acho que tem um pensamento muito retrógrado essa arte mais tradicional e o próprio pensar a academia e o próprio pensar a academia e o processo académico como algo aberto não é algo fechado porque a partir do momento que a gente fecha o processo académico estamos a fechar toda a opções criativas de futuro exatamente é o que você falou ler um livro lá e acabou você não tem uma troca você não tem uma renovação do pensamento mas o Zé deixa o cara a gente chegou no finalzinho aqui já da nossa conversa quase começo da noite não esqueci é nove da noite isso é um seis de maio sete dá para pegar um solzinho ainda ainda dá ainda dá mas eu vou fazer para você a última pergunta que é a pergunta que eu faço para todo mundo que tem a ver até com o começo da nossa conversa desse poder transformador da arte a gente o Norte Fora do Museu acredita muito o nome do nosso projeto é meio auto-explicativo a gente quer valorizar a arte que existe fora do museu você não precisa entrar passar por uma catraca para consumir arte para existe arte na rua desde estátuas que você estava falando aí murais empenas esculturas mil formas de você apreciar arte e a gente acredita muito nesse poder transformador da arte principalmente da arte urbana que era aquilo que eu estava te falando vou falar até exemplos de São Paulo mas aqui em São Paulo é quase impossível você andar um quarteirão sem ver um grafite então você está cercado por arte por todos os lados e essa arte acaba transformando a vida das pessoas tanto é que se você remove uma pintura logo as pessoas notam por mais que elas passassem diariamente ali e não parassem prestassem atenção na obra se você retira aquilo causa um estranhamento então a arte tem esse poder transformador as pessoas passam por ela esse exemplo que você deu do bairro aí que foi transformado pela arte mudou um bairro a arte tem esse poder você é um cara que faz arte então você é um cara que está produzindo um efeito transformador nas pessoas eu queria que você contasse alguma história de alguém que teve contato com um trabalho seu e foi impactado de alguma forma transformou a vida dela de alguma forma que você teve acesso a essa história de alguém que te relatou alguma história assim olha eu vou ter vou tentar aqui dar um exemplo às vezes se calhar a minha parte dos artistas não dão que é eu tenho muitos exemplos de coisas positivas que me aconteceram por causa do meu trabalho que está na rua mas eu tenho aqui dois exemplos e eu para mim foram dois exemplos que me marcaram bastante porque eu gostei que eles tivessem acontecido foi uma parede que eu pintei e que no facebook houve alguém que pediu estritamente para alguém voltar a pintá-la de branco que aquela parede a incomodava todos os dias do momento em que ela ia para o trabalho e para casa e eu pensei aquilo para mim foi o melhor comentário que podiam fazer à minha parede tipo eu não queria saber que eu não quero só saber que a minha parede faz as pessoas felizes não é tipo a felicidade é só um sentimento no meio de outros todos eu quero que a minha parede realmente me toca nas pessoas que as pessoas passem por ali e que não seja uma coisa indiferente e eu realmente aquilo para mim foi bom aquela pessoa estava mesmo incomodada com o meu trabalho eu atingi ali um ponto e outro também foi que eu gosto muito também desta a questão da street art que traz outra coisa como eu tinha falado que é tira-me do ateliê onde é que aquela coisa é tão sozinha e trabalhar em comunidade com outros artistas que eu gosto e fazer pinturas e murais ameias o Tiago a gente anda aqui a tentar promover um trabalho em que a gente consiga pintar os dois temos um outro amigo nosso aí do Uruguai que também está aqui a tentar mudar-se para Lisboa em que também temos ideias esta própria trabalhar com outros artistas eu gosto muito e isto para dar este exemplo que foi uma última parede que eu pintei houve ali uma parte que eu não estava com tempo para acabar a parede toda e chamei um amigo meu e disse está aqui o projeto estão aqui estes cogumelos que tens de pintar era ali uma zona de cogumelos pinta-se faz favor e ele perguntou-me queres que eu siga porque a gente já pintamos há muitos anos juntos e a gente consegue copiar o trabalho um do outro e ele pergunta-me queres que eu siga a tua estética de trabalho ou eu posso estar à vontade e fazer ali um bocado como eu quero e eu disse não, não estás à vontade eu estou super ok e pronto o que ele fez tipo se calhar nos cogumelos dele ele deu um bocado mais de brilho um bocado ali mais de uma forma que ele tem de trabalhar mais o brilho que eu não tenho ele trabalha mais o branco eu trabalho outra cor e eu tive um senhor que chegou ali e disse sabe eu estava a fotografar a parede e ele disse sabe eu gosto desta parede toda mas ali os cogumelos é a minha parte preferida e eu gosto não é? é essa parte de ter dado àquela pessoa em si a possibilidade dele ver o trabalho de um amigo meu e realmente ter gostado também mas as pessoas continuam a achar que é tudo o meu trabalho que legal e eu gosto muito dessa partilha que existe e gosto de trabalhar com outros artistas a solidão de ficar no ateliê sozinho a pintar não é algo que me puxa Ozzy muitíssimo obrigado pelo seu obrigado eu foi um papo incrível ficaria horas conversando com você espero que nos encontremos aí em breve em casa fruguesas ou brasileiras está convidado já eu tenho família em São Paulo que está já tenho quase faca quando é que vais cá? ah pois é agora vou eu pegar mais uma faca então para fazer esse convite vai ser mas cara mas brigadão mesmo só tenho a agradecer eu vou passar a palavra para você se quiser fazer um encerramento aí fica à vontade é assim é assim não estava não obrigado a todas as pessoas que que chegaram até aqui e ouviram esta esta conversa sobre a arte e sobre a cultura que hoje em dia eu acho que por muito que estejamos a falar com esta distância toda de quilómetros é cada vez mais planetária não é tipo a informação que nós temos uns para os outros é cada vez mais o que se vê no Brasil é o que eu vejo em Portugal e esta a inspiração é cada vez mais emissona por isso é normal que até os próprios artistas já tenham hoje em si uma relação muito mais com outros países e com outras culturas e que isso faça parte do seu trabalho e eu acho que é isto e mesmo estas entrevistas eu acho que é ótimo é darmos esta oportunidade de falarmos e de sermos sermos uma cultura cada vez mais próxima à cultura portuguesa e brasileira e não algo que se afasta ou que parece estranho a outra Ozzy muitíssimo obrigado vou pedir só para você vou falar com você daqui a um minutinho valeu esse foi o Ozzy mais uma entrevista aqui do Art Fala do Museu direto de Portugal nos vemos e vamos lá vamos lá Legenda por Sônia Ruberti